Oi pessoal, olha aqui eu outra vez e hoje eu vim com o vídeo, como vocês podem ver o título foi Este álcool vai te ajudar a combater artrite e qualquer dor em 15 minutos de forma saudável Além disso, se você sofre de dor nos ossos, nas mãos, joelhos, cotovelo, costa, perna, braço, basta fazer essa preparação Este álcool vai te ajudar a combater artrite e qualquer dor com algumas ervas que explicam irá atendê-lo pelo inconveniente desaparecer Observa que você vai ser extremamente útil a sua família e também eu garanto isso O álcool extrai as propriedades das plantas de uma maneira excelente e portanto elas são conservadas por um longo tempo Algumas gotas de extratos vegetais são efetivas para dores mais crônicas, sejam de articulações doce ou até cabeça Os extratos de ervas costumam ter o melhor da planta, já que são concentrados de todas as suas propriedades medicinais Portanto, quero te ensiná-la a fazer um extrato de erva para que você possa usar os benefícios das plantas da melhor maneira possível e preservar seus efeitos Então veja como este álcool vai te ajudar a combater artrite e qualquer dor em 15 minutos Receita do álcool que vai te ajudar a combater qualquer dor Além disso, para fazer um extrato de ervas pode ser muito fácil A chave é saber qual a planta queremos usar e qual é o nosso propósito Seja capaz de fazer um remédio natural que seja útil e nos devolva a nossa saúde Ingrediente 1 litro de álcool puro 1 ramo de alecrim 3 ramos de cânforo Pode ser cortado nos vendidos nas farmácias 1 ramo de hortelã 2 ramos de zimbro 1 ramo de sal 1 pedaço de gengibre de 5 cm 1 ramo de urtiga 1 ramo de tomilho Modo de preparar Na garrafa de álcool Coloque todas as ervas No final, mova o frasco e mantenha-o em um local escuro por uma semana Todos os dias, mexa um pouco É usado para qualquer tipo de dor externa Chamada artrite, dores de cabeça, reumatismo e fibromialgia Não é necessário colocar muito Porque, como é um extrato, é muito concentrado Pode ser aplicado manualmente com a ajuda de um algodão Ou você pode esvaziá-lo em uma garrafa com spray Apenas para uso externo Seu uso não é recomendado em criança muito pequena Se você quiser mais resultados Depois de colocá-lo Você pode colocar uma bandagem Papel higiênico ou um pano que é quente na área afetada E deixá-lo lá por 20 minutos Embora o cheiro seja agradável Se você não gosta Pode colocar um pouco do álcool Em um recipiente Com o seu creme favorito E obrigado por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha Te amo E até o próximo vídeo